Fala Foguetes! Como é que vocês estão? Tudo certo? Diego Padilha aqui, treinador físico e comportamental. Tô aqui pra fazer um convite incrível pra vocês. Dia 26 de agosto vai rolar no Teatro Mário Covas, em Caraguá, o segundo ano do Inspirance. O ano passado eu já tive a alegria de estar nesse evento e esse ano eu, mais uma vez, estarei no palco pra trazer a versão 2.0 da palestra Identidade, a chave de uma mentalidade campeã. Há alguns meses eu estava em Alphaville, levando exatamente esse conteúdo pra centenas de empreendedores do Brasil inteiro e eu vou levar esse conteúdo pra vocês no palco do teatro aí em Caraguatatuba. Então, já clica no link pra poder assegurar o seu ingresso pra que nós possamos estar juntos aí. Não só eu, mas uma galera incrível vai estar no palco pra poder impactar a sua vida. Então, chegou a sua hora. Vê se lançar!